Fala galera, se tu não é inscrito, se inscreva-se, se possível deixa o like e compartilha o nosso canal e se tiver interesse estamos na nossa quarta ação entre amigos, onde por apenas R$ 36,00 você concorre a um Gol geração 3 Power 1.9, motor forjado galera e esse carro é completo e tem suspensão fixa legalizada. Eu também deixei aberta a quinta ação, onde por apenas R$ 15,00 você concorre a um iPhone XR ou a um Pix de R$ 2.800,00. Eu vou deixar aí galera as ações de veículos já realizadas. Primeira ação, um Jetta 2.5 5 cilindros, esse Jetta foi para o Rio de Janeiro. Segunda ação, a Zira 3.3 V6, esse Zira foi para São Paulo. E a terceira ação, um Gol geração 3 Rally, esse Gol foi para Goiás. Galera, vamos falar hoje sobre Cadete, esse carro lançado em 1989, desculpa, e que foi fabricado até 1998. Era um carro que ficava entre o Chevette e o Monza. E que já na mesma época de lançamento dele, foi lançado também a perua Ipanema, que era a Station Egon do Cadete. Bom, ele inicialmente foi lançado nas versões SL, SLE e GS. GS era a versão esportiva, feita aí para rivalizar diretamente com o Escort XR3 e o Gol GTS. O SL e o SLE concorriam com as demais versões de Escort, etc. Em 91 para 92, pessoal, ele ganhou injeção eletrônica, tanto nas versões SL e SLE, como na GS. Na GS, ele mudou a nomenclatura, virou GSI, esse Cadete aí que é tão conhecido por nós. O GS era um Cadete que inicialmente ele teve as versões 1.8, depois ele começou a ter a opção 2.0, mas ele nunca foi tão lembrado como é o GSI. Já o SL e o SLE, inicialmente, eram apenas 1.8. O GSI teve a opção conversível, que foi um dos carros mais caros do Brasil na época. A parte da carroceria dele era enviada para a Itália, para o Estúdio Bertone, para ser produzido conversível. Em 1993 para 94, as nomenclaturas das versões principais, que eram a SL e a SLE, mudaram para GL e GLS. Ele teve também algumas versões, como a Lite, que era uma versão pé de boi. Ele teve também a Turing, que era uma versão em homenagem à Copa do Mundo, se eu não me engano. Eu não vou entrar em detalhes de muitas versões e nem vou falar tanto sobre a Ipanema, que é um carro que eu até quero fazer um vídeo. A primeira Ipanema aqui da minha cidade, quem teve foi meu avô, tirou zero quilômetro, foi a primeira 89, 90. Eu quero fazer um vídeo falando sobre ela, mas para o vídeo não ficar tão longo, não vou entrar em muitos detalhes de versões e nem da Ipanema. Mas o GSI saiu de linha em 1995 e a Chifrolé na época, praticamente, só tinha o de esportivos. O Corsa GSI, o Vectra GSI e o Calibra. O Cadete deixou aí uma lacuna em aberto. E para tapar esse buraco, eles resolveram lançar o Cadete Sport, que foi uma alternativa aí para a saída do GSI. Bom, no final da vida dele, já em 97 como 98, ele mudou aí. Ele já tinha mudado, ele foi mudando conforme usamos alguns detalhes internos. O pessoal reclamava muito da tampa do porta-luva, que ficava abrindo, barulhos no painel. Ele teve algumas melhorias, aí em 94 para 95, ele mudou alguns detalhes. Em 96, ele já mudou o para-choque. Aí em 97, ele ganhou os detalhes na lanterna traseira Fumê. E assim ele foi mudando alguns detalhes aí durante os anos. Mas as principais mudanças aí vieram no final da linha, já de 96 a 97, que teve essa alteração de para-choque. Para-choque, farol, volante, enfim. Ele teve essas alterações aí. E a demotorização, esses 97 barra 98, eles vieram com o motor exatamente igual ao do Vectra GL e GLS. Um motor 2.0, 8 válvulas, MPFI, injeção multiponto. Lembrando que, até o momento, o único Cadete que teve injeção multiponto foi o GSI. Mas no GSI, ele tinha 121 cavalos. Esse Cadete 97, 98 com o motor exatamente igual ao do Vectra, são 110 cavalos. Na verdade, pessoal, era para o Cadete ter saído de linha em 95, 94, 95. Mas como o Astra Belga, que era o substituto do Cadete, teve aquela questão de aumentarem valores de importação, etc, etc. E aquele Astra não ficou no mercado. Eles tiveram que postergar a apontadoria do Cadete. Então, por isso que ele foi até 98. Eu acho que não foi ruim, tá? Porque era um carro lançado em 89. E para já terminar, para parar a produção em 95, acho que não tinha porquê. Era um carro que vendia bem, era um carro querido pelo pessoal. Acho que não tinha porquê. Acho que foi ok essa aposentadoria em 98. Não acho que foi uma coisa atrasada. Bom, pessoal, falei um pouco aí das versões. Mas vale a pena ter um Cadete hoje? Eu digo que vale. Por quê? Porque ele é um carro, pessoal, que ele não tem nenhuma dificuldade em dar manutenção para ele. Eu falei que os 97 e 98 usam o mesmo motor do Vectra. E sim, mas isso eu digo mais pela injeção eletrônica. Porque os outros Cadetes, mais antigos do que isso, também usam esse motor que é base GM, é base Monza, Astra, Vectra. Até mesmo base de motor da S10 e Blazer 4 cilindros. Mas esses 97 e 98 é exatamente igual o motor. Injeção, tudo igual. Mas qualquer um deles vai ter esse motor robusto. Esse motor que tem sim um consumo alto. Um Cadete aí vai fazer na faixa. O lado bom dele é que ele é um carro leve. Mas vai fazer numa cidade como a minha. Eu sempre digo, pessoal, questão do consumo, vocês têm que ver a geografia da cidade de vocês. A minha cidade é uma cidade pequena, 60 mil habitantes, trânsito travado. Então o Cadete aí vai fazer um 6, 6,5, 1.8, 2.0, enfim. Não vai alterar muito, mas eles vão fazer essa média aí. Não vão fazer muito mais do que isso. Na estrada sim, esses motores GM e Família 2 têm um consumo melhor. Mas são os motores um pouco beberrão. Ele vai ser um pouquinho mais econômico que o Monza. Mas é ainda assim um consumo um pouco elevado. Em cidades maiores vai melhorar o consumo. Algumas coisas aí de acabamento, como é um carro já antigo. O Cadete mais novo é de 98. Vai começar a ser um pouco delicado de encontrar. Mas não se tem ainda uma dificuldade imensa como alguns outros veículos aí que foram produzidos em menor escala. Você ainda vai encontrar bastante coisa para ele. A vida a bordo para quem vai na frente é bem tranquila. Ele tem uma boa posição de dirigir. Não é um carro apertado na frente ou tem posição incômoda, não. Ele é um hatch... Ele é pequeno, mas dá para se dizer que era médio para a época. Atrás que é complicado um pouco, tá, pessoal? Atrás é um pouco apertado. Se é para a família, eu já não indicaria muito. Atrás vai ser um pouco apertado sim. Porta-malas também não é muito forte dele. Ele tem um desempenho muito bom. Assim como o Astra, que foi o substituto dele. Eu falei do Astra Belga, que não deu certo. Por questões das importações. Mas depois, em 98 para 99, veio o Astra. Que é o Astra que a gente mais conheceu aí. Que foi até 2011. E sim, foi o substituto dele. Assim como o Astra, que é mais leve que o Vectra. E tem nas versões comuns, tá. Não estou falando de Vectra GSI nem nada. Estou falando das versões que a gente vê aí todo dia. Assim como o Astra tem uma pegada um pouco mais forte para sair do zero do que o Vectra. O Cadete também tem comparado com o Monza. Comparando versões 2.0, tá. Então é um carro aí que tem um desempenho muito bom. Ainda para os dias atuais, se você pegar tanto o GSI como o 2.0. E principalmente o 2.0 e o MPFI tem aí um desempenho bem interessante. Eu indico vocês partirem já para as versões com injeção eletrônica, tá. Independente de ser 1.8 ou 2.0. Por quê? Porque carro carburado, galera. Hoje em dia, você vai sofrer um pouco. Dependendo do lugar que você morar. Para encontrar alguém para fazer regulagem no carburador. E é uma peça que precisa de manutenções mais constantes do que uma injeção eletrônica. E por mais que a injeção de um Cadete desse seja uma injeção antiga. Eu estou falando no caso dos EFI, tá. O MPFI também é antigo dos últimos Cadetes. Mas é bem mais difícil de dar alguma manutenção. O EFI já vai dar um pouquinho mais de manutenção. Mas o carburado, pessoal, é aquele carro que, cara, qualquer alteração de combustível, você já vai sentir, já vai falhar, enfim. Enfim, eu indico a vocês pegarem aí já os 92 para frente com injeção eletrônica, tá. Sobre o GSI, carrão. É um carro muito legal. Eu quero trazer um Cadete para ação ainda. Eu gosto muito de ter Cadete. Principalmente trazer um GSI. Mas se você quer um carro mais para usar no dia a dia. Tipo assim, se você quer um carro para te bater no dia a dia. Ou é o teu primeiro carro. Ou é um carro que, tipo assim, tu tem um outro carro. E esse aí vai ser um segundo carro teu. Eu acho que você tem necessidade de usar esse carro. Você tem um carro principal e esse carro vai ser para a tua mulher usar, sei lá, enfim. Ou tu tem um carro que tu vai usar mais para final de semana e o Cadete vai ser o teu carro do dia a dia. Inúmeras situações, né, pessoal. Eu indico você a não pegar um GSI. Por quê? Porque ele já vai ter aí peças de painel, vai ser mais caro, né. Porque ele tem aquele painel digital. Ele tem teto solar, que é uma coisa num carro mais antigo pode gerar infiltrações. E também eu acho um pouco judiaria usar um carro desses para trabalhar ou para bater no dia a dia hoje. Porque é um clássico, né, pessoal. Um GSI, hoje em dia, é um carro difícil de achar. Então, eu te indico a partir para um Cadete de uma versão mais convencional, tá. E também que o GSI com essa injeção multiponto dele, ela não é uma injeção assim tão tranquila de manter também. Assim como o ZFI, eles têm aí alguns BOzinhos que podem dar no MPFI do GSI também. Então, eu acho que o mais indicado é você pegar um GL ou um GLS dos últimos, tá. Com a injeção já do Vectra, 4-bico injetor, uma injeção que você vai ter aí facilidade de encontrar qualquer peça. Porque é uma injeção que até agora há pouco era usada, né, nos carros. Claro que com melhorias com o passar dos anos. Mas não é uma... não tem muita complexidade. Não que o GSI tenha, tá. Mas vai ser mais chatinho de fazer alguma manutenção do que esses Cadete 97 e 98. Então, é isso, pessoal. Se você quer um Cadete, pode abraçar. O carro é muito bom. Não é aquele carro, como alguns veículos que eu falo aqui, que você tem que procurar aquele exemplar muito bem cuidado. Se você pegar um Cadete aí com algumas coisinhas a fazer, é tranquilo também, tá. Não precisa só procurar coisa imaculada. Não. É um carro que dá pra levantar. Claro, eu sempre prefiro pegar algo já inteiro. Pra não ter dor de cabeça e não ter gastos desnecessários. Mas no caso do Cadete, não é aquele carro assim que, se tiver que fazer alguma coisa, vai ser muito complicado ou caro, entendeu. Não. Ele é tranquilo. E na questão de motorização, é isso que eu indico pra vocês. Preferência pelo injetado, tá. E mais ainda, preferência pelos 97 e 98. Se possível ainda, com ar-condicionado e direção hidráulica. Ou pelo menos direção hidráulica, tá. Porque o Cadete é um pouco pesado. Eu sinto que ele é... Com a direção mecânica, ele é um carro um pouco pesado. Mais pesado, por exemplo, assim, com o Gol. Entendeu? Sem direção hidráulica. Então, é isso que eu indico. Pegar um com direção hidráulica. Sobre o GS, o GSI, claro, que são os mais colecionáveis, vamos dizer assim, né. Principalmente o GSI. Mas, se tu quer pra bater todo dia, eu não indico, tá. Porque aí, como eu falei, tem peças mais únicas dele, né. Partes de para-choque, lanternas e tal. Capô, coisas que são únicas deles. Então, eu indico você comprar um desses aí, só se for pra curtir no final de semana, tá. Porque é um carro que já é de coleção, praticamente, né. E se eu prefiro o GSI ou o GS, eu prefiro o GSI, tá. Porque o GS... Não sei, eu acho que o GS, ele falta um pouquinho de potência nele, tá. Mesmo nos 2.0. Eu acho que o GSI vai suprir aí essa falta. Não que ele seja manco, não é isso. Mas, o GSI vai suprir aí coisas que faltam no GS. Não que seja ruim, tá. Mais uma vez, não que seja ruim. Mas, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se tu quer um cadete, pode abraçar. Um carro muito bom, um carro muito confiável. Um carro que marcou época na GM. Um carro que foi junto ali, falam da época de ouro da GM. E ele fez parte disso. E até hoje, apesar da idade, é um carro muito bacana. Um carro que vale muito a pena. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.